Salve, salve galera, Rádio Gaminária com a gameplay aí pra vocês, pois bem né, a gente vai estar rodando aí no mapa oeste baiano V4, o ETS 2 1.40 beta e a gente está aí com a versão né, do novo caminhão aí que a equipe RC Shopping está vendendo aí né, o novo projeto da equipe RC, que é o MB Atron 1635, caminhão top aí, o link de compra dele vai estar na descrição do vídeo aí pra quem se interessar, lembrando aí a Graneleira Guerra que eu estou utilizando aí é um molde exclusivo, esse aí não tem download tá ok, mas tem a versão dela aí mais nova no site também da equipe RC Shopping tá, essa aí é a primeira versão, uma das primeiras versões aí da Graneleira e essa aí não tem mais link de compra dela tá ok, então quem tem ela da época que recebeu as primeiras versões, consegue estar jogando com ela porque ela está funcionando no game, mas caso você tenha interesse é só dar uma olhada lá no site da equipe RC que você vai encontrar aí as versões mais novas aí da Graneleira Guerra 2010 com mais opcionais, mais cargas e funcionando aí em todos os mapas, reboque próprio e tráfego tá ok, e aí tá o 1635 aí né mano, caminhão top aí que a gente já fez live com ele aí no início da semana, a gente vai fazer uma viagenzinha aqui, tentar rodar um trecho aqui com ele, espero que vocês curtam a gameplay, Rise Game valeu, tamo junto e eu fui! Rise Game valeu! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?